Música Resolução de problemas. Hoje nós vamos abordar uma parte da resolução de problemas que envolvem razões. Lembra que razão é divisão. Temos vários problemas que envolvem razão. Velocidade média é uma razão da distância pelo tempo. Bom, vamos começar a ver o que tem sobre razões e como resolver um exercício bem simples que as envolvam. Nós temos ali razão significa divisão ou quociente de duas grandezas. A velocidade média, por exemplo, é dada pela distância percorrida pelo tempo. Velocidade média, distância pelo tempo. Uma formulazinha da física, mas que constantemente aparece lá na prova de matemática. Um exemplo disso nós temos aqui. Qual carro teve a maior velocidade média? Ele vai dar vários dados, a prova vai dar vários dados e eu tenho que analisar qual dessas divisões, qual dessas razões resulta em algo que ele esteja pedindo. Um maior possível, um menor possível, uma constante possível. Neste exercício diz ali então mesmo. Queremos saber qual do carro A, B ou C, quais carros, qual deles tem a maior velocidade média? O carro A percorreu 300 km em 3 horas. O carro B percorreu 400 km em 5 horas. O carro C, 400 km em 2,5 horas, 2 horas e meia. Não sei qual deles tem a maior velocidade. Vamos fazer a razão. Porque velocidade média é razão da distância pelo tempo. E quando eu fizer simplesmente essa razão, essa divisão, eu vou encontrar qual deles teve a maior velocidade média, quem teve a menor velocidade média. Então, o carro A, como ele fez 300 km, a distância é 300, em 3 horas o tempo é 3, 300 por 3, a velocidade média foi de 100 km por hora. Vamos ver se alguém tem mais do que esse carro A. O carro B, 450 km em 5 horas. Vou dividir. 450 por 5, a distância é 450, o tempo é 5, 450 por 5, 90. Por enquanto, a maior velocidade média, a ferida ali foi do carro A. O carro C percorreu 400 km em 2,5 horas. Vamos dividir. Velocidade média, distância pelo tempo. E a distância, então, 400 dividido por 2,5, efetuando esse resultado da matemática básica, 160 km horários. Nós temos três carros, onde o que mais teve velocidade média, a maior velocidade média, foi o 160, ou seja, o carro C seria a resposta. Se a pergunta fosse quem é a menor, aí seria o carro B. E quem seria a central, o carro A. Mais um exemplo simples de razões. Eu quero saber qual galinha coloca mais ovos por dia. Galinha A, galinha B, galinha C. A galinha A, verifiquei que a galinha A, em três dias consecutivos, por exemplo, ela colocou um total de 24 ovos. A galinha B colocou em torno de 35 ovos em cinco dias. E a galinha C colocou 42 ovos em uma semana, em sete dias decorridos. Não sei qual delas. Eu não posso me basear. Ah, quem colocou mais ovos por dia é a que colocou mais ovos. Eu não sei. Ele não quer saber qual colocou mais ovos. Ela quer saber qual colocou mais ovos por dia. Ou seja, qual que é a galinha que tem a maior frequência em colocar ovos. Qual que seria, por dizer, a melhor galinha para eu ter no criador. Vamos ver então. A galinha A, como ela colocou 24 ovos em três dias, simplesmente medida de unidade diária, é dado pela quantidade, pelo intervalo. Isso eu faço pelo raciocínio lógico ou até muitas vezes a prova nos dá a forma. Ah, sabendo que a medida de unidade diária de ovos é a quantidade total pelo intervalo de tempo. Ela colocou uma quantidade de 24 ovos em três dias. Ou seja, oito ovos por dia. Eu não sei se a galinha B colocou mais ou menos por dia. Ela colocou mais ovos que a A. Isso não quer dizer que ela colocou mais ovos por dia. Se ela colocou 35 ovos em cinco dias, colocamos então ali. A quantidade sobre o intervalo é a média de unidade diária. Ela colocou 35 ovos no total. No intervalo de cinco dias, tempo é cinco, sete ovos por dia. Por enquanto, a mais eficiente, assim por dizer, é a galinha A. A galinha C, que foram 42 ovos em sete dias, pô, ela foi a que mais colocou ovos. Só que eu não sei a que mais vale a pena. Vamos ver. Eu faço a fórmula. Média de unidade diária, quantidade pelo intervalo. Aí eu vou fazer então um total 42 dividido pelo tempo sete dias. Isso significa que ela colocou seis ovos por dia. Então a galinha que mais coloca ovos por dia é a galinha A. Então vimos que é bem simples ver a resolução de problemas quando envolver razão. Como razão é uma divisão, eu analiso os dados e eu coloco a primeira parte sobre a segunda, divido e vou ter o meu nível de eficiência. Ou ele vai pedir qual deles é o mais eficiente, o menos eficiente, mas é simples, simples. Muito tranquilo, aplica as informações e retira o que ele me pedia. Um abraço, gente. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri